Depois da minha última conversa com a Poo, o meu objetivo ficou claro. Eu preciso urgentemente me tornar extremamente forte. Vou esquentar uns detritos pra gente fazer a nossa armadura ficar toda de nederita, por mais que ela não seja muito boa. Vou fazer uns moldes de melhoria aqui. Até porque hoje eu vou precisar ir lá pra ilha da Irmandade. E toda vez que eu vou pra lá, eu tento levar alguns itens de segurança. Nederita, duas partes já foram. Essa calça eu não vou fazer porque ela tem maldição do desaparecimento. Mas esse peitoral aqui tá perfeito e ele eu vou fazer. Meu plano hoje, enquanto a puta indo atrás de fazer a nossa base secreta, eu quero fazer aldeões. Tanto que em uma live recente que eu fiz, a gente fez esse túnel. Ele é bem prático. Ele passa aqui por todo o neder, um túnel bem tampado e seguro, até chegar numa vila, aonde a gente vai pegar os aldeões e vai levar pra nossa casa. Ou base. Uma coisa que eu queria fazer é ir lá na ilha da Irmandade, porque eu quero ver se eu tenho um livro de afiação 5 pro meu machado e se eu tenho algum encantamento bom pra pegar. A real é que eu também quero aproveitar e juntar um pouco de experiência, porque como eu tenho vários livros de remendo, eu quero colocar em todos os meus itens. Interessante que o mente colocou o coração em todos os banners que o apontinho é feito. Da hora. Eu quero ver o caso acontecendo mesmo. Nenhum sinal do... Deixa eu ver uma coisa aqui aproveitando. É que eu já tô na ilha, agora eu vou usar meu peitoral. É, pelo que dá pra ver, o Foca deixou o pet dele ali. Vai ter um possível plano, mas eu vou deixar isso pra depois. Por enquanto, vamos ver se eu tenho os encantamentos que eu preciso. Ahn... Tem alguém no meu castelo. Aqui põe o escudo. Ele tá parado? É, a pessoa que tava na minha casa era o Serra. Eu só queria ir pra minha casa encontrar livros e eu encontrei ele. Sem armadura e provavelmente sem itens. Ele veio com o papo de que ele é meu inimigo e tem a minha relíquia e a do Apu. E até aí eu já sabia, mas tava parecendo que ele veio aqui só pra se exibir que tinha os itens ou pra rir da minha cara. Enquanto a gente conversava, do nada ele pediu por paz. Mas, que tipo de pessoa rouba os seus itens, seu animal de estimação e depois pede por paz? E assim, ele até ofereceu devolver a minha relíquia. E nesse momento, eu deixei claro que eu só quero o meu gato de volta, o Mequetrefe. E meu objetivo com as relíquias é usar elas pra defender o meu gato e a mim. Mas, a minha dúvida é... Ele tá com medo de perder tudo que ele tem ou simplesmente quer trair os amigos dele? Porque teve um momento que ele deixou claro que estava disposto a devolver minha relíquia em troca de paz. Mas a real é que eu não quero relíquia. Como eu falei pra ele, eu só queria o Mequetrefe de volta. Mas isso é muito estranho, por causa que eu nunca nem tirei o Mequetrefe com o Serra. Por que ele veio falar comigo? Eu não tenho nada contra ele. E ele nem tá com o meu gato. Isso tava muito estranho. Enfim, de qualquer jeito, aqui não tem o livro de afiação. Então, vamos voltar pra base secreta. Se assim como eu, você ama o Natal, eu tenho a notícia hype. Roupa LGGJ de Natal. Por tempo limitado, estampa muito linda de Natal. Que vai ficar apenas esse mês pra você passar o Natal chique. Já tá com um descontinho insano também. Tendo regata, bangalonga e camiseta preta. Junto com isso, é a última oportunidade de ter as sopas do canal com desconto por tempo limitado. Nenhuma das estampas que vocês estão vendo aqui vão existir mais ano que vem. E eu não vou colocar de volta por nada na loja. Então, se vocês quiserem, agora é a última oportunidade de pegar e ainda com desconto. Link na descrição por tempo limitado. E chegando aqui na minha base, depois de pensar tanto sobre essa conversa com o Serra, eu cheguei à minha decisão. Vou pegar minhas senderitas, vou melhorar essa calça, guardo esse restinho. E sim, eu morri. Melaitra quebrou. Mas tanto faz, porque agora eu vou focar em fazer encantamentos incríveis pra essa armadura. Pra depois a gente ir atrás dos aldeões. Então a primeira parte é pegar um pouco de lápis lazuli, alguns livros aleatórios, três remendos. E a gente vai colocar remendo nesta armadura toda. Então o primeiro passo é ir pro The End. Vou pegar uns foguetinhos aqui só por precaução e ir simbora. Tá, deixa eu aproveitar que não tem ninguém aqui no The End. E agora eu já posso colocar remendo em toda a minha armadura. Só o peitoral que ele já tinha. Agora eu vou arrumar toda ela. E a parte boa é que bem fácil, porque a gente tem uma farm de se ver bem boa aqui no The End. Eu tava suspeitando de alguém vir destruir a farm, mas por sorte não rolou. Querendo ou não, nada impede ninguém de destruir uma farm no dia do expurgo. Então ninguém ter pensado nisso é muito bom. E agora que minha armadura já tá reparada, o próximo passo é bem simples. Pegar uns encantamentos melhor, né? Porque uma calça só com remendo não é muito bom não. E nos próximos minutos eu fiquei encantando todos os bons itens sem parar. Até que finalmente eu consegui a melhor armadura. Prontinho, eu encantei toda a minha armadura. E a minha bota ganhou peso pera. A calça durabilidade, proteção e remendo. E o capacete de inspiração, proteção e remendo. O durabilidade já tinha. E também eu finalmente fiz o meu grande machado. O Smaga Youtubers. Só faltou o remendo no escudo. E GG. Agora que eu já tenho tudo pra me defender. Ou pelo menos pra sobreviver no servidor com tranquilidade. Eu posso partir pra próxima parte. Que é, primeiro, arrumar esse portal aqui. Prontinho. Agora entra no portal. E aqui no nosso turno do Nether, tudo fica bem mais fácil. Ih, tá de noite. Pera, dorme, 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 dorme. Que azar, cara. Eu venho pra vila bem quando tá de noite. Imagina se tivesse um zumbi aqui atacando tudo. Bom, tem um Creeper. De qualquer forma, agora a gente pega um pouquinho de madeira aqui na vila. Bancairinha de trabalho. Processa as madeiras. E barcos. Oxe. Entrou um aldeão aqui. Impressão minha. Entra aí. Bom, poupou meu trabalho. Aí, ó. Segundo aldeão tá pronto. Só levar ele pro portal também. Ahn... Não era pra isso ter acontecido. Mas tudo bem. A real é que pra ficar mais prático, em vez de eu trazer vários aldeões, eu vou levar só dois. Aí, enquanto arrumo as trocas deles, a gente vai arrumando mais aldeões e GG. Agora é só a gente levar eles aqui pelo corredor do Nether que tá seguro. Nada vai dar errado. E só alegria. Ó, o outro tá seguindo. Qual é, então? Bem, então. E a parte boa é que quando a gente arruma tudo desses villagers, vai dar um pouco mais fácil. Vai dar pra ter todos os encantamentos. Aí, vai dar pra começar a base do nosso estoque de armaduras de netherita do rei. Prontinho. Não! Obrigado. Ó. E por sorte, ele já veio pra cá. Você que fica aí tranquilinho por enquanto. E eu vou buscar o outro aldeão agora. Agora é só levar o segundo aldeão. E GG. Prontinho. Agora que temos os dois aldeões aqui, a gente começa o processo de conseguir livros encantados. E também mais aldeões. Então, pra facilitar as coisas pro meu lado, eu tive uma ideia. Primeiro eu pego mais foguetes. E agora eu vou lá pra ilha-irmandade. Porque lá eu vou conseguir um item muito importante pra isso. Na real, dois itens. Ok, estamos em ilha-irmandade. E aqui as coisas ficam bem fáceis. Porque como eu preciso de lã pra fazer as camas dos aldeões. Bem aqui tem uma loja do Foca. E a melhor parte dessa loja é que ele fez a loja. E nunca botou preço em nada. Então tá de graça. Vou aproveitar aqui e pegar algumas madeiras em casa. Pode ser um pack desta. Algumas estantes, no caso todas. Vou precisar de um pouquinho de livro também. Faço algumas lajes também. E alguns atril. Que dá pra guardar agora. E agora a gente tem tudo o que precisa. Então, bora voltar pra base secreta provisória. Pronto. Já estamos aqui de novo. E agora as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, primeiro que agora os aldeões têm onde dormir. E eles têm onde dormir. E bancadas de trabalho, aos poucos, vai nascer novos aldeões. O que é muito bom. A segunda parte, então, vai ser dar o trabalho pra eles. E a forma mais fácil de fazer isso é quebrando o trabalho atual deles. Fica sem emprego. E bom, agora é esperar os aldeões dormir. Pegar emprego. E a gente vai trabalhar até conseguir alguma troca boa. Então, vamos fazer isso por um tempo agora. Se passou um tempo, eu tô colocando a trio e quebrando pra resetar as trocas dos aldeões. E finalmente apareceu o primeiro bom. Remendo por 26 esmeraldas. Eu não tenho 26 esmeraldas. O outro aldeão tá trocando o quê? 24 papel por uma esmeralda. Tem que ter papel, tem que ter papel, tem que ter papel. Tá com uma esmeralda. E eu vou comprar essa estante só pra travar a troca dele. Agora, eu posso comprar remendo. Depois eu vou ter que fazer aquele processo de um zumbi atacar ele pra resetar as trocas. Mas, por enquanto, já temos o primeiro aldeão. Pronto. Primeiro aldeão concluído. Remendo. Tá na hora dos próximos. Na real, o que eu preciso agora é ter mais aldeão. Então, sai daí. Vou colocar mais bancadas de trabalho. E eu vou atrás de pães. Pra dropar pães pra eles. E assim, fazendo a farm manual de aldeão. Achei essa vila aqui, que é bem bonita por sinal. E tem alguns bloquinhos de trigo nela. Vamos pegar, porque vai ajudar demais. Prontinho. Peguei 19 blocos de trigo. E eu acho que já é o suficiente. Prontinho. Faz trigo. Faz pão. E dropa pão. Toma pão, toma pão, toma pão, toma pão, 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 pão. E olha que legal. Nasceu um aldeão da jungle. Porque a gente tá no mesmo da jungle aqui. Que bonitinho. Deixa eu tampar aqui, né? Pra ele não sair e se perder. Bom, agora é esperar ter mais aldeões. Vou colocar até mais bancadas de trabalho pra isso. E assim que possível, a gente voltar a conseguir mais trocas boas. Como afiação, eficiência e durabilidade. Ok, acho que deu certo. Agora temos vários aldeões. A real que já estamos em outro dia. Em outros momentos, eu não sei quanto exatamente, mas eu vi uns barulhos. Tava nascendo golem de ferro, eu só não sei aonde. Eu só deixei minha conta parada aqui e eu saí do computador. E quando eu voltei tinha tudo isso. Então agora a gente faz uma portinha de ferro. Tá pronto. Agora tem escada e acesso. O aldeão de remendo a gente já tem, que é esse daqui. Mano, tem mais aldeão do que tem cama. Bom, eu não vou reclamar. Pra mim vai ser mais fácil de arrumar um mequetrap se eu tiver mais encantamentos. Então, tô só feliz. Tá pensando aqui, pra facilitar um pouco. Esses aldeões que já tem troca, tipo, de remendo e tudo mais. Eu vou trancar eles num canto. Agora eu vou colocando todas as bancadas. E vou pegar os próximos encantamentos. A real é que tem vários encantamentos que eu preciso pegar. E isso não vai ser um processo rápido. O pior é que o aspecto flamengente é bom, né? Tá meio caro, mas tá bom. Mas depois eu posso também fazer aquele processo fácil. De a gente transformar todos os aldeões em zumbi pra pegar encantamentos mais baratos. Bom, enquanto isso, tem uma outra coisa que eu posso fazer. Ah, oi. A minha primeira prioridade é pegar os encantamentos e travar os aldeões. Pra caso eu queira transformar eles em zumbis. E depois voltar ao aldeão pra ficar com uma esmeralda a preço bem baratinho. Eu vou precisar de uma coisa que é meio óbvia. Esmeralda. E bem aqui, eu não sei de quem que é isso aqui. Mas tem uma farm de esmeralda. E com pouco esforço, eu já consegui 17 esmeraldas. Seria bom se tivesse mais barato? Seria. Mas não vale a pena o esforço. É muito mais prático eu vir aqui, coletar essas árvores. Pronto. Tenho quase um pack de esmeralda. Talvez dê pra pegar pelo menos o Proteção 4, que é muito importante. A real é que como eu ando fazendo muitas lives, eu tenho tempo durante a live pra poder conseguir esses outros recursos. Então, vai ser bem disponível conseguir os outros aldeões ao longo do dia. Mas, como estamos em clima de pré-guerra, o mais importante é eu conseguir pelo menos o Proteção 4 agora. Pô, vem aqui na base, aperta o botão, entra, dorme, né? Esse aspecto Flamagente 2, na real, é bem bom pra espada. Eu quero. Boa! Proteção 4... Eu não tenho esmeralda. Não, pera. Posso aparecer aqui pra travar. Pronto. Proteção 4. Boa. Proteção 4 também foi. Tem alguns encantamentos que faltam ainda, mas agora eu só preciso juntar muitas esmeraldas, fazer algumas trocas boas e pegar o resto. Mas, oficialmente, temos Remendo, Proteção 4 e outros encantamentos infinitos agora. Tamo ficando prontos pra guerra.